O que é que é que é que é você? Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração, só amor Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar Mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Uh, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Uh, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodu me leva com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodu me leva com você eu vou Me leva amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Uh, estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? O que fez isso comigo? Uh, estamos juntos e misturados Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Tchau